Olá galera, estamos de volta aqui no nosso streaming de Tera, esse MMORPG, esse MMORPG ele é free to play, tem aí para baixar na Steam, se você tiver conta na Steam pode baixar direto pela Steam, se não tiver conta pode ir no site oficial do Tera, procura aí no Google Tera, tudo maiúsculo, você vai achar aí o site oficial, eu não sei realmente o site, eu baixei pela Steam o meu, mas você pode baixar tranquilão e jogar totalmente de grátis. O que nós vamos fazer aí? Eu criei um arqueiro no stream passado e eu estava lendo o pessoal falando que dá para jogar muito bem com o controle do Xbox 360, dá para jogar muito bem com o Slayer, se não me engano, deixa eu até ver aqui, eu vou criar um novo personagem, que é tanta classe e tanta personagem nesse jogo que realmente deixa a gente meio confuso. Eu vou criar aqui, vou tentar pegar um personagem melee para jogar com o controle, eu gostei de jogar com o arqueiro, o pessoal estava falando que um dos personagens mais difíceis de jogar, né, de jogar com o controle é o arqueiro, então vamos ver. Ok, nós temos aqui, nós temos aqui, eu já tenho um humano, né, eu vou fazer o meu carinha, arma de duas mãos, acho que vai ter que ser ele, né. Olha a mulher, mas essa mulher nem é tão bonita, né, deixa a mulher para a gente fazer o mago e tal, alguma coisa, para fazer uma mulher bonitona. Então eu vou selecionar essa classe, porque é a que aguenta mais dano, então vamos lá. E temos aqui, Berserker Slayer, que a galera está falando que é um dos foda de jogar com o controle, que é muito bom jogar com o controle. Vamos tentar aqui então, deixa eu dar uma olhada como é que são os outros em Slayer, eu gostei desse cara. Acho que o negócio é ver as skills também, né, os traits, né, raciais, o que é que a raça te dá de bônus, né, mas esse aqui está dando bônus para... O humano está dando bônus para a espada duas mãos ali. A mulherzinha humana até que é mais ou menos, né, vamos fazer aqui então a nossa garota que não pode ser Slayer? Ah, bom, pode. Olha aí, rapaz, o que você tem que entender sobre mulheres em MMO, cara, a armadura delas, quanto menos roupa, cara, mais a defesa. Vé, só pode, cara, porque vamos ver o cara aqui. Olha, Berserker, tem quase nada de roupa, ela tem uns negocinhos para fechar os penteirinhos aqui e tal, tudo mais, e umas tatuagens aqui no corpo, né. Vamos ver o cara, como que é o homem, né, vestido de Slayer. Olha isso aqui, velho. Isso aqui é para a galera fazer cosplay, cara, e para o pessoal ficar maluco. Porque, olha isso, cara, não tem roupa aqui. Isso aqui vai ficar despregando, o cara vai ficar olhando aqui, dando a brecha. Fala, Éferos! Cara, esse jogo, ele é totalmente action, cara. O massa desse jogo que eu estou achando é porque você consegue jogar com controle, cara. É um dos primeiros MMOs que eu vejo que dá para jogar com controle direitinho. Eu joguei com arqueiro, ficou muito bom. E vamos ver aqui, né. Ó, vamos ver aqui só o homem aqui, como é que vai ficar o homem Slayer. Só para a gente ver aqui a comparação da roupa, né. Olha isso, cara. O cara tem uma armadura zona, uma manopla. Tem armadura aqui, armadura no ombro e tal, tudo mais. E a mulher, velho, tem umas tatuagens no corpo, cara. Ai, cara, vamos olhar aqui. Olha aí, cara. Ela tem uma manoplazinha singela, né. Olha o resto, velho, warrior. Não tem nada. O que tem mais armadura é o lancer, né. Ah, cara, deve ser um MMO. Assim, realmente tem que andar muito, né. O mapa é grande, né. Ah, o lancer está massa. Mas esse trambolhão aqui na mão aqui não está muito legal. Não, são os popórios, né, se não me engano. Tinha popórios, deixa eu ver aqui. É, ó, popórios. Os bichinhos bonitinhos aqui, ó. É os popórios. E tem a classe que eu falei, né, que era a classe para os pedófilos, né, cara. Bota uma menininha dessa aqui, vai chamar aqui, hein. Você pode pegar aí, cara. O jogador que está com essa menininha tem algum problema. Baraca High Elf. Vamos ver a High Elf, a mulher, se ela pode ser Berserk. Porque ela é tão comportadazinha, né. Se ela pode ser Slayer, quer dizer. Nossa Senhora. Olha o movimento da mulher, cara. Cara, tem que bater palma, cara. A galera está de parabéns, cara. Cara, se você algum dia precisar ficar nesse movimento para lutar, meu amigo. A luta vai ser boa, viu. Ai, cara, que comédia, velho. Ela tem mais armadura que a outra. Mas, cara, que movimentos são esses dos Elfos, cara. Olha isso, velho. É para distrair, né, o cara. O cara vai lutar com ela, quando está batendo em todo mundo, virou para ela. Pum! Meteu o olhão no peito, olha o meu. Opa, rapaz. Dá uma chegadinha aqui. Desceu a espadada na cara do cara, né. Na cara do cara. Nossa. Cara, essa galera está de parabéns, velho. Olha isso, cara. Esses movimentos são assim, são movimentos naturais de toda pessoa quando ela vai entrar em batalha, né, num ambiente medieval. Você tem que fazer esses movimentos, cara. Senão, está ferrado, velho. Vamos ver o Sorcerer. Dançando aqui, ó. Dança do ventre com os peitos pontudos. Está parecendo aquela novela da Jade, né. Arte, pelo amor de Deus, cara. Véio. Me desculpe, mas essa é a raça. Não é pai, viu, cara. Olha isso, cara. Olha o peito mexendo, velho. Para que isso? Não. Muito obrigado. Ah, eu quero ver agora o cara. O que o cara vai fazer? Olha o cara parado, comportado. Vamos ver o que ele vai fazer. Qual vai ser o movimento do elfo com as classes. Olha aí, velho. O cara está de boa. Segurando um pequeno machadinho aqui. É, cara. Está estranho também. Pois é. Lembra bastante mesmo Blading Souls. Mas Blading Souls é só PvP, né. Acho que Blading Souls é só PvP, se não me engano. Eu fiquei animadaço quando vi Blading Souls, cara. Mas só PvP eu não curto muito, não. Eu sou um cara que curte mais PvE do que PvP. E eu gosto muito de roleplay, cara. Um dos jogos que eu gostei muito de jogar, que tinha muito roleplay, era o D&D. D&D Online. Dungeons & Dragons. Na época que eu joguei era muito foda, cara. Olha o arqueiro. Está punk, hein. Está muito papagaiado, mas está legal. Nossa Senhora, cara. O que é o diabo? Não. Essa raça, não. Vamos ver aqui a movimentação da mulher amando. A mulher tem que ser... Punho de ferro, né. Cara, a mulher é toda dura e o peito balança. Um mês de pedra? Deixa eu ver aqui. Olha o mês de pedra, fica parecendo um padrezinho, cara. Quer ver? Baraca, né. Select. Mystic ou Priest? Bom, Priest, o cara... Pod by Wood. Sancho Panza. É, cara, sei lá. Ele tem muito HP. For all the vengeance. E Volley of Curses. Esse está legal. Eu acho que o Mystic realmente dele fica legal. O Warrior não curti muito. Ele parece ser muito paradão, né. Travadão. Archer deve ser horrível. Cara, Archer não combina, velho. Berserker combina, porque ele parece ser realmente um tanker. Lancer combina também. E o Slayer eu não achei legal. Isso aí, ele está mais ou menos. O Warrior acho que ficou o mais estranho. Deixa eu ver aqui... A mulher aqui dos... Dos Castanic. Pois é, então. Porque ele tem mais HP, né. Eu estava vendo ali. Realmente, para ele ser... Vamos ver aqui a mulherzinha aqui dos Castanic. O que é que ela tem de boa? Skirmish Running. Dirt Fighting. Weapon Forge. E Light Landing. Vamos ver como é que é a mulherzinha aqui. Para que esse movimento, velho? Ok. Seguindo a regra, como eu falei, né. Quanto menos armadura... Caramba, cara. Parece um murozinho de tijolinho aqui na perna dela. Está feio isso aqui. Não parece um tijolinho? Aqui, olha. Um muro de tijolo. Ah, Slayer. Você dança quando luta, meu filho. Ah, aqui está irado, velho. A armadura está... Cara... Tem que parir. Quanto menos armadura, né. Olha, essa aqui está mais comportada, mas está roupa de oncinha, cara. Ah, não, velho. Só para dizer, eu sou contra a roupa de oncinha. Eu acho feio para caralho. Um detalhezinho minúsculo... Assim que não dê nem para ver. Pode até ser, cara. Mas eu acho que roupa de oncinha é paia para caramba. Me desculpem a mulherada que usa, mas eu acho muito feio, cara. Não gosto. Não gosto mesmo. Não gostei. Cara... É, Christ. Essa está legal. Esse chifre aqui dá massa. Back. Cara, eu estou gostando. Acho que o que eu gostei até agora mais de... Foi o Slayer humano mesmo, cara. Não gostei desse cara. Acho que o Slayer humano até agora ficou mais legal. Vamos ver a mulher. Eu já vi, já é a mulher humana, né. Essa aqui ficou muito legal, cara. Esse estilo dessa mulherzinha aqui ficou muito massa. Slayer. Ó, ficou legal. Ó, ficou legal. E a humana, você vê aqui que a humana é mais comportadinha, né. A humana não está fazendo o baculejo aqui com a cintura. Está respirando só para pegar a espada. A humana é a mais comportada. As outras estão meio que querendo o negócio aí, né. Mas eu curti, cara. O humano é o Slayer. Eu achei o mais massa até agora. Muito foda, cara. Muito foda. Além de eu não ter gostado da espada, eu achei essa espada feia pra caramba. Mas a roupa do cara está irada. Vamos testar aqui, né. Fazer o início aqui, só para a gente ver como vai ser. Você vai pegar um preset aqui, só para ficar mais rápido. Eu vou fazer um senhorzão. Não vou fazer aqui não, porque fica o olho todo estranho do cara ali. Vamos lá, features. Qual vai ser o cabelo do meu senhorzão? Esse aqui, viu. Ai, minhas madeixas. Não. Muito Final Fantasy. Esse está parecendo um samurãizinho. Eita, massa esse aqui. Vamos lá, samurai. Cabelo preto. Esse é cabelo branco, né. Porque é um senhor. Cabelo branco. Vamos colocar... Olha aí, rapaz. Um cara que já viveu no campo de batalha. Muito, muito tempo. O que eu achei, pai, nesse jogo é porque você não consegue mudar a cor do olho, cara. Você fica com o olho de uma cor só, né. Eu achei estranho. Colocar uma pele mais curtida no cara. Aqui, ele já pegou muito sol. Cicatriz. Esse olho vermelhão, cara. O cara é muito mal. Eu não quero um Sif, não. Eu vou colocar essas cicatrizes aqui no rosto dele. Porque o cara já viveu muitas batalhas e tal. Aqui é só para mudar alguma coisa no rosto e tal, tudo mais. Só que se a gente olhar aqui, ó, nos olhos, tem shape, altura, né. O formato, altura. Deixa eu ver aqui no formato aqui. Ah, é mais aberto ou mais fechado. Tá com 19, né. Altura, separação dos olhos, ângulo dos olhos. Inner brown. Então, é a sobrancelha, né. Altura brown. Vou colocar um pouquinho mais alta a sobrancelha do que parece um pouquinho mais mal. Mas não tem couro. Achei isso. Nada a ver, cara. Nariz, boca, orelha. O cara já é velho, né. Tem orelhona. Tá muito grande essa orelha, né. O que é isso? Eu acho que ela cresce só, ela diminui muito em cima, né. Eu queria que elas... Caramba, o cara pode fazer o carinha do orelho de abano, velho. Tá bom, o carro das cara com a orelhinha normalzinho aqui, velho. Vamos ver as roupas, né, que ele vai poder ter. Vamos ver os outfits. Essa tá muito legal, velho. Só vendo aqui como ele fica com as roupas, né. É, mais legal. Mais chance aqui. Tá, vamos lá. Vamos ver a voz do nosso cara. Vai ser essa aqui. E vamos ver aí o nome do nosso... Alguma dica aí pra nome? Ah, vamos ver. Um cara velho. Já viveu várias batalhas. Então, o cara... Morpheus. É Murpheus, não é. Morpheus. Morpheus. Certeza de já ter esse nome. Cran. Já tem. Nome, nome. Dracum. Pronto. Então, estamos aí com o nosso Dracum. E vamos lá. Ver qual é aí do Dracum. Dracum participou de batalhas aí já. Caramba, que tamanho de espada, velho. Vamos lá. Participou já de algumas batalhas e foi convocado agora pra ir pra ilha, né. Pra ir pra segunda expedição na ilhazinha aí que tem no jogo. Então, vamos ver aí o que vai rolar. Eu tenho que até adicionar o carinho, cara, que tava assistindo a este ano passado. A Isla do Dor. Agora, vamos ver alguma ação. Patiça, recrute. O que está naquela ilha derrubou a primeira expedição. É uma batalha para o arrogante. Ha! Uma batalha para quem tenta cruzar as ferramentas comigo, velho. Quem está comigo? Eu sou com você, cara. Calma-me em. No dia em que eu ouvi sobre uma ilha misteriosa que se levantou do mar, eu sonhei, eu sonhei que eu iria ver por mim mesmo. Então você precisa mais ambiciosos, meu irmão. O que é que é que é a mão dessa ilha muito grande? Deve ser um coisa de design mesmo. É muito grande a mão dela. É muito grande, cara. Vamos lá e reportar o que você tem. Para a federação. Ok, me deixa ali, cavalinho. Com arco-íris e tudo. Não tinha visto o arco-íris na primeira vez. O bom é a cara da moezinha, né? Chega mais aqui, rapaz. Opa! Eu quero ver se eu tenho que configurar o Wii de novo, né? Eu acho que ele desconfigura pra cada vez que eu for criar um jogo novo. Então deixa eu só configurar aqui rapidinho. Ah não, tá em 70 mesmo. Eu vou diminuir mais ainda, assim. Vou colocar bem pequenininho. Vou precisar ficar mexendo aqui mesmo. Eu vou colocar esse mapa, que na vez passada eu coloquei aqui e o chat tá aqui. Aí fica ruim, eu vou colocar o mapa aqui em cima. E vou dar um lock nele. O ruim que vai ficar, se eu colocar muito pequeno, vai ficar ruim de lei, né, cara? Voltar pra 70 mesmo. Aplicar aqui. É, o mapa aqui acho que ficou legalzinho. Qualquer coisa aí, se fica algo aparecendo aí no... É, ele é meio lento, né? Vamos lá. Pegar a quest, tem que falar com carinho ali. Como a gente já fez aqui no início, né? Vai ser mais um Repetex, só pra gente ver como que é a jogabilidade aqui do... Do Slayer, com o controle. Ali embaixo vocês estão vendo como que é o controle, ó. Se eu aperto R1, ele vai me dar mais um jogo de skill. L1, que é o L, quer dizer, né? L button, LB. Ou left button. Mais um grupo de skill. E se eu aperto os dois, ele me dá outro grupo de skill. Tanto que eu tenho já uma skill ali, ó. Cara, como é que eu chego nela? Ah, left trigger. Ok, eu tenho uma ali no left trigger. Já vamos ver como é que é esse negócio aí. Dê um segundo. Fica rir. O cara vai me dar... Eu não sei se ele já me deu espada ou não, não. Vai me dar. Então eu tenho que agora... Seguir ele mais à frente, ó. Você pode acessar, você ajuda me a... H. Dá um try. Então eu posso focar aqui, só para ir para o help. Apertar no H. E eu estou indo ali, na interrogaçãozinha no mapinho em cima, ó. Ah, eu posso apertar também o botão aqui para ele andar sozinho. O L3. Ela vai me pedir para matar os bichinhos. Beleza, minha senhora. Vamos que vá. O bom do jogo é que ele aparece, né? Os monstros que estão na... Com a exclamação, né? São os monstros que eu tenho aqui. Nossa, velho... Ah, taquei o bicho. É o cara ruim. Ah. O que vai me dar. Como é que fala? Com o arqueiro é mais rápido, o arqueiro dá um dano maior. Mas ele caiu! Eu pensei que tinha morrido. Pois é, agora dá justamente para você poder esquivar do golpe. Agora que tem um espírito, é bem chatinho, né? Você não faz muita coisa, é só ficar batendo, batendo, batendo. Eu terminei a quest, só bater mais um aqui. Ok, vamos voltar na mulher, né? Não, nem é voltando nela, é lá para frente. Ah, eu estou achando até que mais ou menos, não estou achando tão difícil assim. Porque você tem uma opção que ele ataca virado para onde estiver o inimigo, né? Então se você estiver virado para cá, em vez de atacar ali no cursor, eu vou atacar para onde eu estou virado. Com o arqueiro é melhor você deixar ligado que você atacar realmente onde está o cursor. Porque você vai controlando melhor, né, aonde é que você está direcionando o seu ataque. Então, não achei tão difícil, não. Olha lá aqui o cara. Terminei a quest, peguei outra. Estou fazendo rápido aqui, gente, só porque a quest a gente já fez, né? Troquei aqui minha espada. Dá uma sacada aqui na espada nova. Eu achei esses designs, essas espadas, fraquinhos, sabia? Está ali a mulherzinha ali. Aqui eu posso aprender a skill. Você tem a Delta, forte, mão de talento. Pronto, aprendi a skill ali. E eu posso pegar a quest. Então a minha quest agora é fazer o que? É falar com o fulano ali de novo para falar que eu aprendi a skill já. Sempre disposto a lhe dar minha equidade. Você tem que precisar de ajuda. Keep it together. Vamos ver aqui como é que é essa skill. Eu só posso, eu devo ter que... Ah, eu tenho que juntar a rage. É o personagem que tem rage. Então, o Slayer tem rage. É legal, velho. Dá para pegar um escondozinho legal depois. auíMs, devagar ele possível. recompensa ali os hidráulones. menu super. Deixa eu juntar ajar lado. v 不要 contra não contra não para 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 não. Ah.